Fala galera, eu sou o Felipe Zambordinho e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é um vlog que não é bem um vlog dentro da minha casa Esse domingo que passou eu fui fazer um street com o Bruno Carnali Cara, chegamos num pico irado que eu nunca tinha andado E aí acabei torcendo o pé Só que eu estava com sangue quente e segui andando E de lá foi tão flow que eu fui para outro corrimão E aí torci o pé pela segunda vez Eu acho que eu tenho a imagem do segundo pico que foi com a minha câmera Olha aí a torçãozinha de leve na calçada O pé, o pé torcido de novo Ai, de novo Ai, de novo E agora que eu estou com o pé torcido, eu estou me recuperando Gostaria de pedir para vocês um pouco mais de paciência Eu vou fazer de tudo para que no canal tenha vídeo Segunda, quarta e sexta às dez da manhã Segunda-feira agora que passou, saiu o best off do Vandeco Então eu vou estar procurando fazer conteúdos Que eu não precise estar com o patinho no pé Claro que eu já conversei com o Alisson Vocês conhecem o Alisson Conversei com ele para ver se ele pode me ajudar Nas próximas semanas Que eu acho que eu vou ficar assim, patinar por umas duas semanas A gravar os vídeos de dica de manobra Eu vou falar e ele vai fazer, entendeu? Ele vai também comentar algum ponto de vista dele Porque vídeo de dica de manobra é Cada um tem o seu jeito de ensinar Cada um tem o seu ponto de vista da manobra Então a gente vai estar conversando com o Alisson a respeito Então vocês vão ver que eu vou fazer muito round clips Vou pegar round clips, que é os clips crus Sei lá, de alguns profiles meus antigos Para vocês até ver como que é mais ou menos o making of O cru das gravações Mas não se preocupem que eu vou estar fazendo muito vídeo aqui para o canal E um vídeo que vocês gostam demais E que não me dá tanto trabalho Aliás, me dá muito trabalho Mas eu faço dentro de casa Então é tranquilo Porque eu tenho que baixar as imagens Editar Não errar os nomes É a edit dos inscritos Então é isso Na edit dos inscritos passada Eu pedi para você colocar no Instagram E colocar a hashtag Mas muitas pessoas tinham Instagram privado E eu não consegui baixar as cenas E muitas pessoas se confundiam nesse sentido Então agora Eu vou voltar para a forma antiga Para você participar Você vai me mandar um e-mail Das seguintes especificações Lembrando galera Se você não seguir as regras De forma alguma Não adianta você reclamar depois Escrever embaixo do vídeo Xingar, fazer Seja lá o que for Não vai sair o teu vídeo Porque você vai estar me dando Um trabalho a mais De que eu tenho que fazer pesquisa Ou que eu tenho que escolher Entendeu Então presta atenção nas regras Você manda a tua única manobra Tua única manobra Sem edição Ou seja Sem música Sem título Sem efeito Sem nada Você manda para mim A única coisa que eu aceito Que é uma edição É quando a galera faz O slow motion do celular Que eu até acho muito legal Eu costumo fazer muito Então isso eu aceito Então uma única manobra Sem edição alguma E se você Estiver mandando esse e-mail Com a manobra do teu amigo Seja bem específico Fala Eu sou o João Mas eu estou mandando a manobra Do Carlos Quem está fazendo a manobra É o Carlos Mande o seu nome completo E a cidade de origem O e-mail é Fzambardino Arroba gmail Ponto com Então Até sábado Hoje é quarta Vocês estão assistindo esse vídeo Na quarta-feira Até sábado Dia 5 A meia-noite Por que? Esse vídeo já vai sair No dia 6 É... Perdão No dia 7 Segunda-feira No dia 6 Que é domingo Eu vou estar editando Então eu preciso das imagens Até meia-noite Do sábado Se você me mandar no domingo Não vai adiantar Entendeu? Não vai adiantar Eu já vou ter editado esse vídeo É isso galera Os vídeos não vão parar Os vídeos vão continuar acontecendo Mesmo eu com o pé torcido Beleza? Então é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Espero eu Sexta-feira Depois de amanhã Com o vídeo de dica de manobra Que tudo indica Que o Alisson vai me ajudar Beleza? E é isso Não esqueça Até sábado A noite agora Dia 5 Você manda A sua única manobra Pra você estar participando Da sétima edit Dos inscritos E não deixe de usar O seu cupom Zamba De 5% de desconto Na goroller.com.br Ou chama a gente Aqui no WhatsApp Venha bater um papo De patinador pra patinador A gente vai encontrar O patins ideal pra você Até a próxima Tchau 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 Tchau